Concordância verbal. Concordância do verbo com o sujeito composto. A concordância do verbo com o sujeito composto é determinada por três fatores. A. A palavra que liga os núcleos. E, ou, nem, com. B. O posicionamento do verbo, depois do sujeito ou antes dele. C. Os tipos de palavras que podem formar o sujeito composto. Núcleos do sujeito ligados por E. B. Nos enunciados, em que os núcleos do sujeito composto são ligados por E, a flexão do verbo depende da ordem da frase. Ou seja, depende da posição do verbo em relação à posição do sujeito. Observemos o quadro. Ordem da frase, flexão do verbo. Sujeito, depois o verbo. Verbo, depois do sujeito. Como fica? Concordando, no plural, com todos os núcleos. Verbo, sujeito. Verbo, antes do sujeito. No plural, concordando com todos os núcleos. Ou concordando apenas com o primeiro núcleo. Vejamos os exemplos. Uma forte muralha e pesados portões protegiam as cidades medievais. Verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Percebam que nós temos um sujeito composto, já que temos dois núcleos, muralha e portões. Obrigatoriamente, o nosso verbo fica no plural. Então, protegiam ou protegia as cidades medievais, uma forte muralha e pesados portões. Percebam agora que o sujeito surge depois do verbo. Ele é composto e nós temos aqui uma possibilidade. Podemos concordar no singular o nosso verbo com o primeiro núcleo. Ou colocar o verbo no plural concordando com os dois núcleos. Atenção, núcleos sinônimos ou em gradação. A concordância pode ser feita tanto no plural quanto no singular. Quando? Ah, os núcleos do sujeito são sinônimos ou sinônimos aproximados. Exemplo, a arrogância, a empáfia e a presunção torna ou tornam insuportável qualquer pessoa. Verbo no presente do indicativo. Como são sinônimos aproximados, nós podemos optar pelo singular. Como também pelo plural, já que temos aqui enfileirados no mínimo três núcleos. Letra B, os núcleos estão dispostos em gradação. Percebam o exemplo. A angústia, a inquietação e o desespero dominou ou dominaram sua vida. Verbo no pretérito perfeito do indicativo. Podemos colocar no singular, já que os núcleos estão em sentido de gradação. Observem a gradação que aumenta as tensões ali apresentadas. Angústia, inquietação, desespero. Ou podemos colocar no plural, já que temos um sujeito com três núcleos. Número 2. Núcleos representados por pessoas gramaticais diferentes. Letra A, se um dos núcleos é a forma eu ou nós. Verbo na primeira pessoa do plural. Exemplo. O guia da excursão. Você, meu primo e eu partiremos. Percebam que esse sujeito composto, ele acaba por compor a primeira pessoa. Nós, partiremos, verbo no futuro do presente do indicativo. Partiremos mais cedo. Letra B, se um dos núcleos é a forma tu ou vós, verbo na segunda pessoa do plural, vós. Ou na terceira pessoa do plural, vocês. Atentem ao exemplo. O professor, tu e dois funcionários, ficareis na escola hoje. Ou ficarão. Ficareis, verbo no futuro do presente do indicativo, para a segunda pessoa do plural. Ou ficarão, futuro do presente do indicativo, para a terceira pessoa do plural. Letra A, se o sujeito composto tem seus núcleos resumidos por aposto no singular, exemplos, tudo, nada, ninguém, alguém, o verbo precisa ser flexionado unicamente no singular. Vamos ao exemplo. Os moradores, o porteiro, os zeladores, ninguém percebeu. Verbo no pretérito perfeito do indicativo. E destaquem aqui o núcleo resumidor. Ou melhor, o que nós podemos também chamar de um aposto resumidor. Número dois. Núcleos ligados por ou, nem ou com. A concordância do verbo, quando o sujeito composto tem seus núcleos ligados por essas palavras, depende do sentido geral que se pretende dar ao enunciado. Vejamos o quadro. Palavra de ligação, sentido pretendido, concordância do verbo. Ou, se indicar exclusão de um dos núcleos. No singular. Se não indicar exclusão, no plural. Nem. Se indicar exclusão de um dos núcleos. No singular. Se não indicar essa exclusão, no plural. Com. Se for para realçar o primeiro núcleo. Se ele for singular, é claro. Será no singular. Se atribuir a mesma importância a todos os núcleos. Verbo no plural. Letra A. Núcleos ligados por ou. O diretor financeiro ou um dos sócios. Será o novo presidente da empresa. Verbo no futuro do presente. Percebam que este ou indica exclusão. Por isso o verbo no singular. Insinuação irônica ou palavra rude, magoam pessoas sensíveis. Percebam que o ou não indica exclusão. Por isso o verbo no plural. Letra B. Núcleos ligados por nem. Nem o vice-prefeito, nem o presidente da Câmara. Será o novo prefeito. Percebam que o nem não indica exclusão. Por isso, verbo no singular. Nem o vice-prefeito, nem o presidente da Câmara apoiam o projeto. Agora não indicando exclusão. Verbo no plural. C. Núcleos ligados por com. O famoso cantor sertanejo com sua banda fará um show beneficente. Realçando o primeiro núcleo, famoso cantor, palavra mais importante, cantor, fará, para dar realce a esse núcleo. O famoso cantor com sua banda farão um show beneficente. Porque agora nós estamos atribuindo a mesma importância para cantor e para a banda. Verbo no plural. Garrancheiros, façam agora os exercícios de número 1 e 2 na página 126 do seu masquear. Número 3. Concordância do verbo ser. Concorda com o sujeito se esse termo designa ser ou seres humanos. Concorda com o predicativo se esse termo designa ser ou seres humanos. Concorda indiferentemente com o sujeito ou com o predicativo se nenhum desses dois termos designa ser seres humanos. A dupla possibilidade de flexão do verbo ser oferece ao emissor a opção de estabelecer a concordância com o elemento ao qual pretende dar maior realce. Vamos aos exemplos. Tu, meu amigo, na tua época de rebeldia, foste as angústias da família. Tu, sujeito, simples, as angústias da família, predicativo. E nós temos aqui um verbo de ligação para ser colocado no pretérito perfeito do indicativo. Concordaremos com o sujeito tu, já que se trata de um ser humano, e não com o predicativo angústias. Por isso, o verbo na segunda pessoa do singular. Letra B. Os professores de um país são a sua maior riqueza. Sujeito, os professores de um país. Predicativo, a sua maior riqueza. Verbo no presente do indicativo. Verbo ser. Concordaremos com o núcleo, já que se trata de seres humanos, e não com o predicativo, porque não o é. Vamos para a C. O público-alvo da campanha contra as drogas serão os adolescentes. Público-alvo da campanha contra as drogas, o nosso sujeito. Um sujeito no singular. Público-alvo. Agora observem que o nosso predicativo, que se trata de seres humanos, está esse predicativo no plural. E por ser seres humanos, nós vamos concordar com o predicativo. O público-alvo serão os adolescentes. Letra D. Nas situações difíceis, nosso ponto de apoio sempre foram os bons amigos. Percebam que o sujeito é nosso ponto de apoio. Predicativo, os bons amigos. Bons amigos, seres humanos. Por isso o verbo concordará no plural com o predicativo e não com o sujeito. Verbo no pretérito perfeito do indicativo. Letra E. As mentiras deslavadas sempre foram a sua estratégia política. Ou as mentiras deslavadas sempre foi a sua estratégia política. Como nós não temos sujeito ser humano nem predicativo ser humano, nós temos aí a opção de concordar com um ou com o outro, colocando o verbo ser no pretérito perfeito do indicativo. Letra F. Sua grande aposta em uma boa vida era ou eram os bens da futura herança da avó. Como aqui aposta e bens não são palavras que designam seres humanos, nós temos a opção ou de concordar com o sujeito aposta, a grande aposta era, ou com o predicativo bens da futura herança da avó, eram. Colocando o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. Letra G. Tudo é ou tudo são símbolos. Mais uma vez, como nós temos um sujeito que não designa ser humano, e o predicativo tão pouco, nós temos a opção de concordar ou com o sujeito ou com o predicativo, já que o verbo é de ligação. Colocando o verbo, é claro, no presente do indicativo, como aponta a atividade. Vamos aos casos, alguns exemplos. Percebam, então, que nós temos aqui verbo de ligação, verbo ser, e estamos diante do número 3. Concordaremos com ele, por sua pluralidade. 1 e 20, por sua pluralidade, fará que concordemos no plural, eram. Já que nós temos, respectivamente, a indicação do presente do indicativo para a primeira lacuna e do pretérito imperfeito para a segunda. Daqui a praça é apenas 1 quilômetro, mas até a fazenda são mais de 10. Percebam que o verbo, no presente do indicativo, o verbo ser, concordará com o numeral 1, que no caso aqui, designa a distância. E no caso da segunda lacuna, no presente do indicativo, o verbo ser concordará com o 10, por sua pluralidade, por isso o verbo no plural. Hoje é dia 10. Observem que o verbo, no presente do indicativo, ele não concordará com o 10, porque aqui temos a palavra dia no singular. Por isso, o verbo se manterá também no singular. Letra B. Expressões indicativas de quantidades, preço, peso, medida. Expressões de quantidade. É pouco, seria muito, foi bastante, era demais, etc. Verbo ser, sempre no singular. Simples assim. Eu não pago. 200 reais é muito por essa bicicleta. Percebam que se trata de um indicativo de preço. Por isso, o verbo, com a expressão muito, fica no singular. 5 toneladas seria demais para um velho caminhão carregar. Estamos diante de um indicativo de peso, o verbo ficará no singular. Com a expressão, seria demais. 200 metros de arame, foi muito pouco para cercar o terreno da chácara. Vamos aí com o verbo no singular, na expressão foi muito pouco. Número 5. Verbos impessoais não admitem sujeito, por isso não estabelece concordância verbal. Apresenta-se sempre na terceira pessoa do singular e impede que o verbo auxiliar vá para o plural. Letra A. Verbo fazer. Quando usado impessoalmente, exprime tempo transcorrido ou a transcorrer. Mantenha-se sempre no singular. Exemplo. Puxa, faz seis anos que você está morando aqui? Verbo no presente do indicativo. Nós não concordaremos com seis anos, por quê? Porque seis anos é objeto direto. Não é o sujeito. Quando o verbo fazer denotar uma ideia de tempo transcorrido ou a transcorrer, ele fica impessoal. Verbo no singular. Terceira pessoa. No próximo mês, fará dois anos que Marcela trabalha na secretaria da escola. O verbo está aí no futuro do presente do indicativo. E por que ele está no singular, já que temos aqui o plural no numeral? Porque nós temos um verbo com o sentido de tempo transcorrido a transcorrer. Por isso, ele é impessoal, fica no singular. Deve fazer 20 anos que trabalha no garrancho. Percebam que nós temos aqui na locução verbal, deve fazer. Nós temos o verbo fazer, que é o principal. E ele denota essa impessoalidade, porque se trata de tempo transcorrido ou tempo a transcorrer, como vocês sabem. Por isso, o verbo auxiliar também fica no singular, presente do indicativo. Deve fazer 20 anos que trabalha no garrancho. Letra B. Verbo haver. Quando usado impessoalmente, funciona como sinônimo de existir, de acontecer e também pode indicar tempo transcorrido. Não houve incidentes durante o sobrevoo. Percebam aqui que ele é impessoal, no sentido de não aconteceram incidentes. Por isso, ele não poderá ir para o plural, já que incidentes não é seu sujeito, é seu objeto direto. Havia muitos anos que o trem não passava nesse trecho. Percebam que aqui, no sentido de tempo transcorrido, o verbo fica impessoal. Muitos anos será o seu objeto direto. No futuro, precisará haver grandes cidades sustentáveis. Isoladamente, o verbo precisar é um verbo que aceita sujeito. Mas como aquele auxiliar do verbo haver, no sentido de existir, ele ficará no singular. No futuro, precisará haver grandes cidades sustentáveis. Costuma haver graves acidentes nas rodovias do país. Percebam que o verbo costumar, ele é normalmente pessoal, ele aceita sujeito. Mas como é auxiliar de um verbo que significa aqui, acontecer, ele ficará no singular. Atenção! Observe estes períodos. Muitos jovens têm grande interesse em participar ou em participarem. Trabalhamos quase a manhã inteira para terminar ou para terminarmos. Tiremos a dúvida. Nós vamos colocar no plural o primeiro verbo e o segundo não. Tem, observe que ele está ali acentuado para demonstrar a concordância com sujeitos jovens. E também nós vamos perceber aqui, trabalhamos concordando com o sujeito elíptico nós. Nós trabalhamos. Não vamos colocar o terminado no plural para não haver uma concordância em excesso. Isso só vai ocorrer quando o período for muito longo e para que não percamos a coesão, aí sim o segundo verbo voltaria a marcar a pluralidade para demonstrar a retomada do sujeito no plural. Garrancheiros, façam os exercícios de número 1 e de número 2 da página 127 do Basquiat. E lembrem-se, tenham sempre bons estudos!